é beleza tudo certinho aí com vocês então sabadão hoje aniversário do meu parceiro luiz como vocês sabem aí nosso parceiro lula do canal alemotos e seguinte tô indo a chegando aqui no sai brasa ele não sabe de nada achando que vai me encontrar numa hamburgueria ali no sai brasa já é aqui a minha direita depois esse posto de piranga aqui e quando ele chegar lá na hamburgueria eu vou falar pra ele vim aqui no sai brasa que eu tô com os cupons de desconto umas paradas assim e pronto vai tá o grupão dele aí é o road racer o pão que ele faz parte da os rolés de age como se acompanha no canal dele e nosso parceiro alexandre da xr e 300 vai tá chegando aí mas não sei se queiroz coruja padilha vão estar vindo aí mas eles foram amizados né se possível vão comparecer se não ficar na próxima gente marca um encontro aí então já vou ficar por aqui turma esperando a vítima ligar pra mim né lula a culpa é de juni viu digo logo a culpa é de juniani viu tenho nada a ver com isso aí eu achei que já ia ter mais moto por aqui essa hora né marcou 18 horas 15 para as 6 a galera vai chegar um pouquinho mais tarde eu acho ou então tô chegando cedo demais né pra quem não conhece sai brasa aqui na vida recife beleza turma dependendo do que for rolar aí eu faço vídeo lá dentro para vocês verem aí eu sei que o rodízio dá direito a sushi carnes e massas ou seja vamos comer sushi né não comer sushi adoidado e massa adoidado podia cair pizza também né nem sei se dá direito a pizza mas o que der direito turma a gente vai estar detonando é isso aí galera e aí turma então tô aqui aguardando o luís né como vocês sabem aí no vídeo eu tô de olho aqui na avenida ele vai chegar por aqui turma o que acontece a galera toda já tá lá dentro e ali ó e não vai dar pra ver depois eu vou tentar filmar lá dentro mas eu quero enrolar ele porque quando ele chegar a moto de roberto da chuteza e modificada inclusive quem não conhece o canal dele aí corra lá que o canal dele é massa é tá do lado da minha ali se ele chegar ali perto da minha moto ele vai se ligar que a roberta aí né vai achar estranho eu já vou ficar aqui na frente porque quando ele chegar vou desviar a moto dele aqui pra minha direita ó aonde esse carro aqui tá indo vou mandar ele estacionar ali turma porque aí engana ele né ele vai passar ali já já ó e quando ele chegar eu volto com vocês vou filmar a reação dele lá dentro que ele não sabe que ninguém tá aí tá uma galera já amiga de infância a turma do roberto e vamos ver qual vai ser a reação de lula beleza volta já já oi 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 o pisaste que queria se livrar oi 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 Depois, conta pra gente começar a ser enganado assim. Dá um chão com a galera do ataque total perposo. E aí, Roberto. Roberto, esteja modificada. Ó, a moto dele quase entrega aqui. Ó, a moto dele quase entrega aqui. Luiz chegando ali, eu tive que esconder a moto dele. Reboquei tua moto. Muito bem. Meu parceiro aqui, Alexandre XR300. Fechadão sempre aqui, viu? Sério, tamo junto sempre. Aqui com a minha carne sempre. Quer explicar o porquê do O minúsculo? Já sabe. Corre lá no canal dele pra ver. É isso aí, turma. Tamo saindo aqui já. Parceiro Lula. Vai ficar ali mais tempo, eu tô saindo mais cedo. E esse foi o dia, turma. Tchau. 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 Tchau.